Show de bola, pessoal. Então, vamos melhorar aqui um pouquinho mais essa nossa tabelinha aqui. Já que isso aqui vai ser depois, a gente vai estar usando como um modelo, né? Para a gente poder estar criando todos os outros aqui. Então, é bom a gente caprichar em um deles. Depois, o resto é só a gente copiar e colar. Vai ficar muito mais fácil porque a gente já vai ter a estrutura pronta, tá certo? Então, como que a gente pode... O que a gente poderia fazer para melhorar um pouquinho mais isso aqui? Por exemplo, deixa eu até ver aqui. Bom, aqui a gente poderia, de repente, o título, botar uma cor de fundo. Esse outro aqui embaixo também. Então, isso aqui já é questão de CSS, né, pessoal? Então, o que a gente pode fazer? Eu vou pegar essa minha lista aqui. Eu vou pegar minha primeira linha, certo? A gente pode até criar uma classe aqui, por exemplo, especial... Linha especial table, por exemplo. Linha especial table, por exemplo. Vamos supor que eu fosse criar uma linha especial table, onde eu poderia estar... Então, para essa linha, botar uma cor diferenciada, só para nós termos uma coisa diferente aqui em cima, nessa aqui também, tá certo? Então, a gente poderia vir aqui no estilos e criar, então, esse agora ponto. Vejo que já apareceu aqui automaticamente, para mim, isso daqui, né? Conforme eu ensinei lá no meu curso de HTML, em detalhes, isso. Mas, enfim, a gente pode vir aqui, pessoal, por exemplo... Por exemplo, deixa eu ver aqui. Eu tenho aqui a cor padrão de fundo, certo? Eu poderia deixar, de repente, uma cor de fundo azul, por exemplo. Vamos dar aqui um background color. Vou botar, então, aqui um blue, certo? Ou, de repente, até mesmo esse cara aqui. Deixa eu tentar fazer isso daqui. E a cor da letra, color, eu vou botar um white. Só para ver como é que ficaria, certo? Aqui nós poderíamos botar também em negrito a fonte, certo? Enfim, aí você pode fazer depois o que você quiser. Vamos testar isso aqui para ver como é que ficaria, certo? Olha, estão vendo aqui como é que ficou? Aqui, vejo que já colocamos aqui, certo? De repente, vamos deixar a mesma cor aqui, ó. Blue, violeta, já que a gente está usando tudo ele na cor violeta aqui, certo? Olha, certo? Beleza pura, né? E, claro, dali a pouco, você pode vir aqui e fazer a mesma coisa para esse último, certo? Vamos voltar aqui para o nosso lista table aqui. Então, a gente pode dar esse class também para ele. Aqui, onde é que está ele? TR, class, certo? E fazer esse cara aqui. Vamos atualizar aqui e verificar como é que está ficando. Acho que ficou legal, né, pessoal? Beleza. Então, pessoal, outra coisa que nós poderemos estar acrescentando aqui é o seguinte. Veja que aqui nós estamos listando, mas aqui nós vamos ter a possibilidade de incluir novos registros, de alterar, de excluir, certo? Então, já vamos acrescentar aqui. Aqui vamos acrescentar mais duas colunas. Então, TD, certo? Vamos acrescentar, então, aqui, alterar, para que a gente possa estar alterando o registro. E também mais um para excluir, onde nós poderemos estar excluindo registros, tá ok? Aqui, então, vamos fazer a mesma coisa. Vamos copiar esses dois para cá. CTRL-C e aqui CTRL-V, onde, então, um vai ser o alterar e o outro vai ser o excluir, tá certo? Então, aqui, a gente pode estar fazendo isso daqui, certo? Vejo que já me trouxe aqui as opções aqui de alterar e de excluir. Claro, aqui, agora, a gente vai ter, como acrescentei mais duas colunas, vamos pegar esse último aqui, certo? E dar um call stand 6. Ok. Beleza. Ocupou todo o espacozinho aqui. Beleza, pura, pessoal. Então, agora, o que a gente vai fazer? A gente falta agora fazer funcionar o nosso alterar e o nosso excluir. Onde? Nós vamos ter que criar, então, um DAO para cada um deles. Vamos criar aqui um DAO para cada um deles. Aliás, um DAO não, um método aqui dentro do usuário DAO, por quê? Porque tudo é relacionado ao usuário. Então, a gente vai criar um método aqui para excluir, outro para alterar. E depois, a gente vai criar aqui um servlet para cada um deles. Ou também, depois, a gente pode até criar um único servlet só para manipular os usuários. Também é possível fazer isso, tá ok? Para a gente não ficar misturando os conteúdos. Então, faremos isso na nossa próxima videoaula. Até mais e tchau. Tchau. Tchau.